Dois estudantes foram atropelados ontem à noite na cidade de Marcação, no litoral norte aqui da Paraíba. Eles estavam numa moto quando foram surpreendidos por um motorista embriagado. Segundo a última atualização do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, o estado de saúde dos dois é considerado grave. Um deles, inclusive, perdeu uma perna. O delegado Silvio Rabelo mandou um vídeo pra gente, dando mais detalhes sobre esse acidente. Ele foi conduzido à delegacia de Mamanguape, demos voz de prisão ao mesmo, pelo crime de lesão corporal grave, crime de trânsito, e recolhemos a um dos presídios da capital. A população se manifestou naquela oportunidade, ficou revoltada com a tamanha brutalidade do acidente que incendiou o veículo desse indivíduo. Seguem as investigações, a Polícia Civil também é de nossa seara investigar e responsabilizar quem tocou fogo no veículo. Nós temos 10 dias para concluir o inquérito policial.